Fala galera, bacana! No vídeo de hoje eu quero derramar um caminhão de informações em vocês. Eu tenho certeza que isso será muito benéfico e vocês vão aprender demais. Então fica comigo aí nesse vídeo, porque hoje você vai aprender a como criar um mockup realista dentro do CorelDRAW. As imagens vão estar na descrição do vídeo e eu peço só a você um favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Cara, eu às vezes me mato aqui para gerar conteúdo, para trazer para vocês às vezes até 3 vídeos no dia e tudo que eu peço a vocês é a contribuição no like, nos comentários e com a sua inscrição que não vai te custar absolutamente nada. Tá legal? Então vamos começar esse vídeo e se prepare para você aprender muito com esse conteúdo. No final, deixa aí o que foi que você aprendeu com esse conteúdo, tá legal? Vamos lá! Eu vou começar fazendo o seguinte, o primeiro passo aqui é remover essa embalagem aqui dessa imagem. Eu vou pegar aqui a ferramenta caneta e eu vou começar a circular essa embalagem. Então eu pego aqui e começo a fazer aqui uma linha. Vamos pegar basicamente aqui assim, vamos voltar aqui, vou pegar daqui, vou vir mais ou menos até aqui e vou trazer até aqui do outro lado. E aí eu vou subir bem aqui nessa borda. Essa imagem foi gerada por inteligência artificial, então certamente vocês irão perceber diversas irregularidades aí na imagem. Mas isso não vai impedir de que nós possamos criar aí um mockup super realista, tá legal? Cada passo aqui desse tutorial, ele é muito importante para que você consiga aprender aqui a criar esses mockups. Então fica ligado aí, ó. Para você criar um mockup, você precisa sempre separar o produto do fundo. Isso é importante na criação de um mockup. Então eu vou pegar aqui agora e vou separar ele fazendo esse contorno ao redor dele. Inclusive, depois desse contorno vai servir de marcação para corte, para que nós possamos fazer alguns cortes. Então eu venho aqui e vou clicar fechando aqui. Pronto, nós já temos aqui a nossa marcação de corte. E o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar a imagem, vamos copiar aqui o valor da largura e vamos colar no deslocamento. Para que nós possamos, ó, dar um ctrl-c, um ctrl-v e salvar a nossa cópia na mesma posição. E agora eu vou pegar aqui, ó, um ctrl-c, ctrl-v e vou jogar também para o lado, tá? Então eu joguei para o lado, agora eu vou pegar essa embalagem aqui, vou clicar com o botão direito. E aí eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em power clip dentro e vou colocar aqui dentro. Aqui eu vou tirar o contorno. Então eu já vou tirar aqui, ó, clicando com o botão direito. Vou pegar e vou clicar duas vezes na ferramenta retângulo, criando um limite aqui. Vou pegar o meu conta-gotas e eu vou pegar essas quatro cores aqui, ó. E eu vou aplicar uma dessas cores aqui de fundo. Pronto. Já vou pegar aqui, ó, o fundo e vou jogar para o lado, ó. Joguei para o lado. Aí eu vou selecionar ele, vou vir em transparência e vou vir aqui, ó, em modo de mesclagem. E aplico multiplicação. E aí vai ficar uma sombra ali, ó. Se eu pegar e duplicar isso aqui com o ctrl-c, ctrl-v, também vai reforçar essa minha sombra. Então você percebe que eu tenho uma sombra mais escura aqui do lado. E aí fica muito melhor. Só que com isso, o restante também vai ficar escuro. Então eu tenho que ter isso em mente, tá? Agora eu vou pegar essa parte aqui, né? Eu vou dar um ctrl-c, um ctrl-v e vou jogar aqui para o lado. E aí eu vou pegar essa daqui, vou clicar com o botão direito, vou vir em power clip e vou escolher o recipiente. Agora eu vou entrar aqui dentro com o ctrl pressionado e vou diminuir com o shift até tocar ali as bordas. Prontinho. Agora é só você clicar fora com o ctrl. E aí vai ficar isso aqui. Vou tirar o contorno e vai ficar assim. Agora eu posso pegar aqui, ó, vim aqui em bitmaps, convertei isso aqui em bitmaps, tá? E vou deixar aqui em 400 dpi, então eu vou colocar aqui ou 500 dpi, vai ficar uma resolução bem legal. E aí eu vou pegar agora e vou fazer o seguinte, eu vou vir e vou aplicar um modo de mesclar. Também vou aplicar, vou multiplicar e aí vai dar essa sombra. Só que ainda não está realista, né? Então eu vou selecionar aqui, vou pressionar alt e vou selecionar a imagem de baixo. E agora eu vou dar um ctrl c, um ctrl v. E aí eu vou pegar essa imagem aqui e vou vir aqui em bitmaps e vou converter ela em bitmaps e vou deixar em 500 dpi. Agora eu vou dar um ctrl c e aí eu vou mandar essa imagem para baixo e ela vai ficar aqui embaixo. Eu vou pegar aqui em efeito, vou vir em ajustar e vou colocar aqui, ó, curva de tons. E aqui eu vou ajustar, eu posso escurecer um pouco mais ou clarear um pouco mais, tá vendo? Gerando esse contraste. Então eu posso trazer um pouco mais de brilho e aí eu posso mexer aqui. Eu vou basicamente deixar assim inicialmente. Aí agora eu vou dar um ctrl v voltando esta imagem aqui. E aí eu vou em transparência e venho no modo de mesclagem. Venho aqui no modo de mesclagem. Vou pegar e vou fazer o seguinte. Vou descer até... não, vamos colocar aqui, ó, subtrair. Aí vai ficar bem escuro, tá vendo? Tá bem escuro. Eu vou pegar aqui a transparência e vou aplicar uma transparência uniforme. E o legal é que aqui eu consigo trabalhar, ó, essa transparência. E aí eu posso ir escurecendo também com essa peça. Então vai ficar bem legal porque vai ficar assim, ó. Então fica muito bacana. Se você quiser também, observe bem que nós temos as linhas, temos tudo certinho, né? Agora observe bem que se eu quiser também trocar o fundo, ó, eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo, vou fazer um quadrado aqui ao redor e olha que legal. Eu vou jogar aqui para o lado. Vou jogar aqui para o lado. Se você quiser selecionar o fundo aqui, veja, você pode colocar qualquer uma cor que vai funcionar bem. Consegue perceber? Isso é muito legal. Inclusive, para você ter uma noção, você poderá agora pegar a ferramenta caneta, você vai clicar daqui aqui e você pode imitar a forma aqui da embalagem, ó. Você vai pegar o preenchimento inteligente que fica aqui, você vai preencher aqui, aqui, aqui e aqui. Aí agora é só você imitar aquela forma. Aqui você vai colocar essa cor, aqui você vai colocar o vermelho, aqui você vai colocar essa cor mais clarinha, ó. E aqui você vai colocar essa um pouco mais escura. Seleciona tudo, tira aqui o contorno. Tirou o contorno? Agora você agrupa e manda para o lado. Agora manda para baixo com o Ctrl End ou você pode clicar com o botão direito, vir em ordenar e vir aqui, ó. Para trás da página, tá vendo? E depois você volta com o Ctrl Page Up e aí vai ficar assim. Veja, essa imagem aqui, você vai precisar dela, então deixa ela aqui. Aí você fala assim, tá Ricardo, mas se eu deixar ela aqui, ela vai ficar me atrapalhando. Então vai uma dica aqui para você, para você não se sentir incomodado com essa peça aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar duas vezes na ferramenta retângulo e daí você vai pegar essa peça aqui, ó, que está aqui por cima. Vou até colocar o traçado um pouquinho mais claro, tá vendo? E você vai vir aqui e vai fazer o seguinte. Você pode jogar ela para frente aqui e você vai aplicar um Power Clip. Aplica um Power Clip. Agora é só você vir aqui e tirar o traçado, mas a parte interna ficou. Então você vem aqui com o Alt, clica selecionando essa parte e tira também o traçado. Só para não te atrapalhar, porque quando você precisar, e agora se você quiser pode deixar ela aí, ó. Porque quando você precisar, você clica, você vai selecionar ela. Se você precisar tirar essa peça daqui de dentro e jogar ela para o lado, você vai conseguir fazer sem nenhum problema. Quer ver? Vamos fazer um teste. Eu vou aqui selecionar com Alt, ó. Eu vou dar um Ctrl C, vou clicar aqui fora, vou dar um Ctrl V e agora ela está aqui do lado. Então se eu precisar colocar uma outra embalagem e aplicar aqui dentro, vai funcionar perfeitamente. Por quê? Porque agora eu estou utilizando aqui essa imagem que está na mesma posição. Então é só eu jogar e substituir essa embalagem, tá bom? E aí você vai ter ela aqui para você utilizar. Agora vamos visualizar como ficou. Mas antes, vamos só pegar aqui a ferramenta de texto e eu vou colocar aqui, ó. Mockup, Mockup, CDR. Ó, vou colocar aqui nessa cor e vou trazer aqui para baixo. E aí eu vou diminuir um pouquinho. Inclusive, eu vou pegar aqui e vou centralizar. E aí eu pressiono Shift e centralizo aqui também. Vou até colocar aqui em negrito. Vou diminuir um pouquinho mais. E aí eu venho e vou abrir aqui um pouquinho, ó. E vou deixar basicamente assim. Então olha que bacana e o que nós conseguimos fazer dentro do Corel Draw utilizando essas dicas que eu acabei de mostrar para vocês. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam, né? Vamos visualizar em tela cheia. Olha só que perfeição ficou. Aproveitamos a sombra, aproveitamos a base, criamos toda a estrutura. Ainda deixamos ali a forma para que nós possamos aplicar, por exemplo, uma outra embalagem neste mesmo mockup. Então isso é muito legal. Isso dá para você fazer com diversos outros tipos de produtos, né? Você pode fazer com uma caneca, você pode fazer com um folheto. Você vai utilizar basicamente essa mesma técnica aqui. É claro que isso vai mudar se o seu mockup tem uma superfície clara, superfície branca ou uma superfície escura. Tá legal? Então vai variar muito e vai variar também do estilo de textura que você tem. Para você aplicar o modo de mesclagem, você precisa conhecer os modos de mesclagem. Você precisa dominar melhor os modos de mesclagem. Mas fica aí essas dicas para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Caso vocês queiram conhecer o nosso curso, aprender um pouco mais sobre vetorização, sobre CorelDRAW, sobre Illustrator, É só você clicar no link que está na descrição. Você será enviado ao nosso site lá. Tem todos os nossos cursos. Inclusive tem a nossa loja e uma plataforma que você pode fazer parte. Onde você tem muitos arquivos para você fazer downloads. Você tem fontes e diversos outros elementos. Tá legal? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido este vídeo. E nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço. Um forte abraço.